Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí, né, novamente de Zilu, né, que foi atacada novamente. Zilu que fez sua caixinha de perguntas aí e escreveram algo nada agradável que ela não gostou e ela rebateu. Mas antes de falar sobre o assunto, eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá bom? Já se inscreve, vai, já deixa seu like, se você não gostar, depois lá no final você tira, aperta o sininho de notificação pra você ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Gente, Zilu aí, como sempre, fez a caixinha de perguntas dela, né? É, não sei se vocês viram o vídeo que eu acabei de postar, os stories dela, pois veio também aí as imagens junto com os vídeos, né, que eu montei o vídeo aí, ela feliz, alegre, fazendo até uma brincadeira aí, né, gente, pra descontrair. E aí, gente, uma coisa me chamou atenção aí, né, lá nas fotos. Eu falei, peraí, chamaram ela de chifruda? Olha só, a caixinha de perguntas dela funciona assim, pra quem nunca viu, gente. Aí tem um pedaço, então ela perguntou, você lembra que no vídeo que eu postei anterior, tá escrito assim, meu nome é Zilu, mas me chamam de... Aí um coloca guerreira, outro coloca vencedora, outra coloca vovó, outra dona de casa, e assim vai. Aí teve um ser que colocou a palavra chifruda, e lógico que Zilu não ia deixar passar, e ela rebateu aí, dizendo que esse fardo não é dela, ela não tem a responsabilidade sobre atitudes alheias aí. Que pena ver uma mulher, né, escrever um negócio desse. Gente, a Zilu é perseguida, e agora, será que é fake ou será que é... Não sabemos, né, se é fake ou se é pessoas. Pessoas que eu digo, gente, pessoas de má índole, né, que não tem respeito ao próximo. Mas vamos ver e dar continuação aí no nosso vídeo, pessoal. Tá vendo por que a gente fala tanto da Graciele? Porque sempre tem alguém que vai atacar a Zilu. Será por qual motivo tudo isso foi depois da Zilu falar da Fazenda? Será que é ciúmes de Graciele aí? Hum, vamos à continuação. Depois de receber um comentário nada agradável nas redes sociais, Zilu Godoy fez questão de responder a uma seguidora nesta quinta-feira, dia 10. Tudo começou quando, nos stories do Instagram, a ex-Gezé de Camargo questionou a forma como as fãs a chamavam. No entanto, um dos objetivos lhe chamou a atenção. A palavra chifruda, disse uma internauta, Diante das diversas polêmicas envolvendo o casamento com o sertanejo, Zilu diz, Esse fardo não é meu, não tenho responsabilidades sobre atitudes alheias. Recentemente, a Socialite, que vive no exterior, na companhia do namorado, publicou um vídeo rebatendo as supostas alfinetadas aí de Graciele Lacerda, da atual noiva do cantor. Só para se ter uma ideia, em um desabafo no YouTube, a empresária lamentou a onda de comentários envolvendo seu nome e garantiu que sua mudança do Brasil foi justamente para evitar futuros conflitos aí, pessoal. Vale lembrar que na última quarta-feira, dia 3, em outro momento de interação com os fãs, Zilu foi questionada sobre a relação com Graciele e afirmou não ter raiva dela. Se você está em paz, como diz, por que não se torna amiga da atual, do seu ex? Perguntou uma fã. Zilu respondeu, Estar em paz não significa ter amizade ou conviver com quem não te faz bem. Eu não preciso ter amizade com ninguém para me sentir em paz. Quando me refiro a estar em paz, é olhar para uma ferida e ver uma cicatriz que não dói mais. Por muito tempo, eu evitei falar abertamente sobre isso, porque ainda me machucava. Hoje eu falo e não sinto nada, mas isso não quer dizer que quero ter a proximidade ou amizade. Explicou Zilu aí, gente. É, pessoal, infelizmente, esses tipos de coisas só fazem a gente pensar que o mundo de hoje não é mais como era antes, né? A mulherada está muito aí atacando, não estão se amando, né? A gente vê aí que tem um batalhão de amantes, né? Tem um batalhão de amantes aí na defesa de outras amantes, né? Eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre a época aí que o Zezé, né? Era bem visto como um homem de família, como um homem que virava até a cara, ficava contra, né? Os parceiros de música aí que traía, que trocava a mulher, né? E hoje ele fez a mesma coisa. Gente, eu vou fazer um vídeo falando, lembrando isso daí, tá? Vocês ficam aí, já apertem o sininho de notificação, já se inscreve para vocês não perderem, porque muita coisa vai vir à tona aí que nós vai trazer, porque não vai ficar por isso mesmo o que a dente de cavalo fez aí, meu povo. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.